Oi gente, tudo bem? Já parou pra pensar, quando você tá no tédio, o que você vai fazer? Ainda mais nessa quarentena. Bom, uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer é ler livros. Se esse não é o seu passatempo, sinto muito, amor. Realmente, sinto muito, porque... Você não está preparando para essa cumpers. Mas então, pra você que gosta de ler, você clicou nesse vídeo, provavelmente você gosta muito de ler. Hoje eu vou recomendar top 10 livros que eu já li, os melhores que eu já li. Se você tá ansioso pra esse vídeo, deixa o seu like, já clica no gostei e se inscreve aqui no canal. Bora lá? Na minha vida, eu já li muito, mas muito, mas muito livro. Então, assim, foi muito difícil eu escolher, assim, qual foi o melhor livro que eu já li. E daí, até que enfim, eu consegui fazer uma escala de 10 livros. Então, bora lá. Vamos começar pelo décimo melhor livro que eu já li, até o primeiro. Bom, o décimo melhor livro que eu já li e recomendo pra vocês é o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é um livro do autor Ariano Suassuna, que eu tive que ler pra escola. Então, tipo, os livros que você tem que ler pra escola, pra fazer trabalho de português e etc, Parece que é chato, tipo, quando você lê, mas, quando eu fui ler esse livro, eu me encantei com a história desse livro, assim, me encantei mesmo. Não é uma aventura de adolescente, não é, mas assim, é curioso, porque é uma peça teatral. Foi uma peça teatral, essa peça foi feita mesmo. É uma história teatral, assim, que conta sobre um personagem, João Nilo, e seu amigo Chicó, que na vida deles, em meio à pobreza, eles sempre dão o jeito de contar uma mentirinha e se safam da história. Então, é mais ou menos isso. Aí tem a mulher no padeiro, aí, nossa, tem o conflito. Eles chegam até a ir pro céu, e lá ocorre o julgamento, tipo, Jesus julga eles por... É, julga eles, assim, meu Deus, é muito louco. Então, tipo, eu gostei muito da história, porque em todo tipo de situação, o personagem principal, que é o João Grilo, conseguia fazer uma mentirinha, ele é muito esperto, gente. Tipo, eu fiquei de cara, sério, quando eu li esse livro, assim, eu falei, meu Deus, é muito genial. Não vou ver na mão de que vocês leiam a aula da comparação. Bom, o nono melhor livro que eu já li na vida foi A Bolsa Amarela, que eu não tenho ele aqui, mas eu li. A Bolsa Amarela foi um livro que eu também li na escola, no sexto ano, quando eu estudava no colégio de dentista, pra quem não sabe, agora eu estou no colégio de militar, e eu li esse livro pra gente fazer um trabalho. A gente tinha que confeccionar uma bolsa, a gente aprendeu a costurar, né, no sexto ano. E tivemos que fazer uma bolsa amarela, que é o título do livro. Gente, a Bolsa Amarela é muito legal, é de uma menina que ela tem a imaginação dela, cria várias coisas dentro da bolsa, ela tem um alfinete, um alfinete. Se eu não me engano, gente, se eu estiver falando alguma coisa de errado, vocês me perdoam, tá? Porque faz muito tempo que eu li esse livro. E nesse livro, especificamente, na Bolsa Amarela, a menina da história, o personagem da história, ela, tipo, imagina, ela tem um galo, um galo imaginário, que eu acredito que seja imaginário, eu acho que é imaginário, que fala com ela, tipo, e ela caiu aí dentro da bolsa. Então, a Bolsa Amarela é uma bolsa da menina, que dentro tem um alfinete, se eu não me engano, que ela usa pra fazer várias coisas, tipo, cada coisa tem uma função na bolsa dela. E com algumas coisas, ela tem conversa, ela tem um guarda-chuva, que ela usa pra isso, pra aquilo, pra essas coisas lá, e ela conversa com os objetos dela. Então, é muito incrível, gente, realmente, Bolsa Amarela é um livro que você não pode deixar de ler. O oitavo melhor livro que eu já li, aí começou a ficar muito genial. Esse livro é mais pra adolescentes, principalmente na área de infanto-juvenião. É, o oitavo melhor livro que eu já li é o Diário de uma Garota Nada Popular. É uma coleção, é tipo, já, vocês já ouviram falar no livro, na coleção Diário de um Bananá? Então, é mais ou menos na mesma pegada aí, só que é de uma menina, Diário de uma Garota Nada Popular. E essa garota aí tem todos os compridos dela, é várias coleções. Daí ela anota lá, gente, hoje o meu dia foi muito esquisito, eu encontrei a Niki, a minha arquimiga, e hoje, juntas, brincamos no meio, no pátio do colégio, e depois eu fui pro Diário de uma garota, esqueci. Tipo, mas não sei se... É, só uma situação que eu nunca vi que ele tá me disse. Mas, então é isso, gente, essa garota é uma garota popular, como já disse o título, e ela tem os seus conflitos, suas amigas, os seus crushes, né? Então, é isso, gente, você vai embarcar nessa aventura aí, é muito legal, porque você fica vidrado, tipo, meu Deus, que guria, meu Deus, essa menina, meu Deus, que guria louca, tipo isso. Bom, gente, o sétimo melhor livro que eu já li, esse não pode faltar, você não pode deixar de ler. Inclusive, eu até emprestei esse livro pra minha irmã. Eu emprestei dois dos livros que tá nessa lista dos dez melhores, é, pra minha irmã. E, gente, esse livro se chama O Extraordinário. Gente, esse livro é incrível! Tem até o filme, gente, se vocês não assistiram esse filme, vocês assistam aí. O Extraordinário. Tem um filme e tem um livro. O Extraordinário conta de um garoto que tem alguns problemas faciais, né? Ele tem alguns probleminhas. Mas, e conta sobre a vida dele, o bullying que ele sofre, as circunstâncias que ele sofre. Tipo, é uma história linda, sabe? Tipo, se vocês assistirem um filme, vocês vão entender o livro. Ah, Milena, só fica nisso, nas situações de um garoto que tem certos problemas. Mas é um garoto normal, gente. É um garoto normal, como todos os outros. E daí aparece o bullying que acontece, a escola, se ele tem amigos. Será que ele tem amigos, gente? Então, é... Gente, a história é incrível. Eu cheguei até a chorar quando eu vi o filme. Gente, assistam o filme. O Extraordinário. Se não me engano, tem uns três livros... É... Dessa coleçãozinha. Extraordinário. Mas o principal mesmo é esse. O Extraordinário, gente. É uma maravilhosa história. Você vai se arrepiar todinho. Bom, o sexto melhor livro que eu já li. Esse daí, gente, é popularmente conhecido, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo já viu, praticamente, já assistiu o filme. Que foi, inclusive, até nublado pela Larissa Manoela, uma das personagens. Qual que é? O Pequeno Príncipe, né, meu amor? O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é esse aqui mesmo, gente. Tem várias versões de capa do Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe, gente, meu, é um livro muito bom. É um livro que, tipo, seus pais, da infância deles, com certeza, eles já conhecem. Já ouviram falar sobre o Pequeno Príncipe. E é muito bom. Então, gente, esse livro aqui é muito famoso. Milhões de pessoas já leram. Se você não leu esse livro, gente, você não pode dizer que você é um leitor de livros. Porque como é que você não leu o Pequeno Príncipe? Você tem que ler o Pequeno Príncipe, gente. É a história de um homem que estava viajando. Ele pilota aviões. Mas, na verdade, esse Antônio de Sanchez Pereira é meio que o personagem dessa história. O narrador-personagem. Então, é ele daquela história, entendeu? Só que essa história não é real, claro. Mas é uma história fictícia. Mas é o próprio autor do livro sendo o personagem da história. E a história conta que ele estava viajando e daí o avião dele deu pano e caiu no meio de um deserto. Ele ficou sozinho tentando arrumar o avião dele pra voltar. E do nada ele encontrou um menino de cabelos cacheados. O nome dele era Pequeno Príncipe. E ele era uma criança. E ele tinha um planeta. Um planeta só dele. Um Pequeno Príncipe tinha um planeta só dele. E ele foi... Eu não me lembro exatamente todos os detalhes da história. Porque eu já li esse livro cinco vezes. Mas foi no ano passado. E esse Pequeno Príncipe encontrou esse homem no meio do deserto. E daí ele começou a contar as experiências de vida dele. Cada planeta que ele visitou. E, gente, é muito engraçado. Gente, é tipo muito incrível, assim. Pequeno Príncipe é uma história muito divertida. Até gente que nunca gostou de ler. Lê o Pequeno Príncipe gostou. Você tem que ler essa história, gente. É magnífica. O quinto melhor livro que eu li, gente. Esse daqui é um livro histórico. É uma história real. Uma história real mesmo. Aconteceu de verdade. É um diário de verdade. Qual poderia ser? O diário. Sim! O diário de Frank. Uma garota que... É uma garota de verdade, gente. Tipo, ela viveu de verdade. Toda história é real. O diário dela é real. Foi encontrado. Inclusive, lá na Alemanha tem o museu. Que, se não me engano, fica... O museu era a casa dela mesmo, se eu não me engano. Que tá lá até hoje. A casa dela, o esconderijo que ela usava com a família dela. Por quê? Porque esse diário... Ela viveu na época do nazismo. Do nazismo. Onde Hitler tava atuando e tal. E ela era uma garota judia. Uma garota judia mesmo. E como vocês sabem, né? O nazismo, ele não gostava de judeus, né? Então, ela tinha que se esconder. Os judeus começaram a sofrer. Ela teve que sair da escola dela. Ela teve que ficar aprendendo em casa. Ela e toda a família dela eram judeus. Então, ela teve que ficar escondida na casa dela. Senão, eles iam levar ela e a família dela para o campo de concentração. Pra maltratar eles. Pra fazer testes. Testes de substâncias e tal. Gente, era uma coisa louca, assim, naquela época. Entendeu? Uma coisa louca. Uma coisa... E daí, ela escreveu um diário. Na época que ela fez aniversário, ela ganhou esse diário. E ela começou a escrever. Toda vez que aconteceu alguma coisa, ela escrevia. Então, hoje, eu tive que me esconder com a minha família no campo de tal. E também, gente, ela teve um namorado no meio da história. Isso é de verdade mesmo. E daí, ela começou a contar, gente. É uma coisa mais... É uma coisa muito legal. Tem fotos reais, assim. O diário de Unifraque, que é esse aqui que eu tô mostrando. Eu tenho, inclusive, só que eu emprestei pra minha irmã. E tem fotos reais da família dela, com ela, nesse diário aí. Então, gente, assim, é uma história muito incrível. Então, vale a pena você ver e ler esse diário, gente. Porque é muito incrível mesmo. Não é diário fictício. É diário real. E você vai ver, gente, que vale muito a pena ver ele. Bom, gente, o quarto melhor livro que eu já li está em minhas mãos. É uma coleção. Sherlock Holmes, galera. É, Sherlock Holmes. Eu já li, gente. Você já deve ter ouvido falar de Sherlock Holmes, porque ele é um personagem muito famoso. Foi feito pelo Sir Arthur Conan Doyle. O Sr. Conan Doyle, no caso, né? Gente, eu fico... Gente, ele escreve histórias. O Sherlock Holmes, na verdade, é um detetive, né? Um detetive muito famoso. Que tem como um aliado, né? Uma pessoa que ajuda ele sempre nas investigações que ele faz. Que é o Watson. É o Dr. Watson. Ele é médico. E, gente... O Sherlock Holmes, tipo, na história dos detetives, ele é o melhor detetive que já serviu na história. Porque ele só já dá pra você, ele já sabe tudo o que você fez. Se você lavou o rosto hoje. Se você tocou em alguma coisa suja. Se você estava sentado no carro e amassou sua roupa. Gente, ele sabe tudo. Tipo, tudo, 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 tudo. Pior que essa história fictícia, né? Não existe, nunca existiu um detetive tão bom como o Sherlock Holmes, gente. Porque isso aqui... Às vezes eu fico pensando que não é nem Sherlock Holmes que é o melhor detetive. É o próprio autor do livro. Porque como é que o autor do livro conseguiu escrever cada detalhe, imaginar cada tipo de situação. Desvendar os mistérios, né? Escrever o Sherlock Holmes desvendando os mistérios. Eu acho que o próprio detetive era o Arthur Conan Doyle mesmo. Não era nem o Sherlock Holmes. Porque pra ter uma brilhante dessa de escrever uma história assim, eu não sei nem quem poderia fazer isso, né? O terceiro melhor livro... Gente, eu não podia... Eu não podia deixar essa lista sem essa coleção de livros daqui, né, gente? Porque, meu Deus do céu, gente. Sem essa coleção de livros daqui não daria certo. Não daria certo. Eu não podia dizer que eu não sou uma leitura de livros infantis juvenil. Gente... O terceiro melhor livro que eu já li... Coleção de livros, né? É... Diário de um Banana. Diário de um Banana. Gente, Diário de um Banana é um livro muito engraçado. É muito engraçado, mas muito engraçado. É a mesma coisa que o Diário de uma Garota na Áudia Popular, mas é super, super 10 mil vezes mais engraçado. Se eu não me engano, já tem até o 14º livro. Tipo, eles estão lançando todo ano. Porque ele tá sendo um livro muito lido. Em todas as bibliotecas você vai encontrar o Diário de um Banana, entendeu? É... Na biblioteca de colégios também, inclusive, você vai encontrar algum livro sobre o Diário de um Banana. Gente, as ilustrações são muito engraçadas. É de um menino chamado Greg, que ele é muito louco e retardado na cabeça, porque ele é muito... E ele se envolve em várias tretas, em várias coisas engraçadas no colégio dele. Gente, é cada situação engraçada. A mãe dele, gente, meu Deus. Ele tem um irmão que atazana ele, gente. Nossa, esse livro é muito engraçado. O meu pai, inclusive, já leu alguns livros do Diário de um Banana e ele adorou. Gente, é muito engraçado. Você vai se rachar de ler. Uma coleção de... Eu não sei coleção de quantos livros, porque eu li até o 12º livro, né? Saiu o 13, saiu o 14, se eu não me engano. Mas eu não li ainda, gente. Eu tô desatualizada. Tenho que correr atrás pra ler logo. Gente, eu não sei, eu não tenho nem o que dizer. Esse livro é muito engraçado. Vocês vão se rachar de... O segundo melhor livro que eu já li, gente. É esse aqui. Pra você que é cristão, pra você que quer ler um livro infantil juvenil cristão, que não tem muita aquela parte teórica de Bíblia, tipo, eu tenho meio cristão, Mas é um livro mais pra adolescentes. É esse. Gente, eu não tenho nem palavras. Esse só não é o primeiro. Esse ia ser o primeiro da lista. Mas não é o primeiro, porque depois eu falo pra vocês qual que é o primeiro já, que é uma coleção também. Mas, gente, Lucy. Lucy é o livro da autora Nancy Rui, lá dos Estados Unidos. Eu não sei, acho que é Nancy Rui, lá dos... Eu não sei se ela é dos Estados Unidos ou se ela é... Deixa eu ver. É, ela mora nos Estados Unidos, agora. Gente, esse livro aqui é incrível. Vou ler a parte de trás pra vocês. Toda menina gosta de cor de rosa. Blusa rosa, batomosa, esmalte rosa, bolsa rosa. Mas Lucy não. Ela não é uma garota comum, que gosta do que todo mundo gosta e faz o que todo mundo faz. O mundo dela não é cor de rosa. Ou seja, ela não é uma garota popularzinha. Ela não é uma garota normal. Gente, popular não é só porque você gosta de rosa, que você é a menina patricinha e falsa. Essa é mentira. É só um modo de dizer. Aí, ó. Crescer sem a mãe, com a responsabilidade de cuidar de casa do pai, é muito difícil para a menina. Mas Lucy tira isso de letra e passa por cima de qualquer problema. Pois sabe que pode contar com a ajuda de Deus pra tudo. E ela ainda tem tempo pra andar de bicicleta, sair com os amigos e se divertir. Lucy é diferente. Sua vida é diferente. Mas ela é uma garota como você, que também tem sonhos, medos, conflitos e segredos. Então, gente, ela é uma garota. Ela gosta, tipo, poucas garotas gostam de jogar futebol, mas ela gosta de jogar futebol. Ela é uma garota bem radical. Ela é loira, maravilhosa. Mas ela não se importa muito com se arrumar toda, deixar toda bonitona, assim. Não. Ela mora lá no México, né? É uma história fictícia, gente, tá? Uma coleção de livros. O pai dela é cego. Quando ela era pequenininha, ocorreu a guerra do Iraque e do Irã. E ela estava lá, ela morava lá. E o hotel que ela estava, se eu não me engano, a casa dela, explodiu com uma bomba no meio da guerra. A mãe dela acabou falecendo. E o pai dela ficou cego desde então. Aí ela foi pro México. Fungou pro México. E lá ela cuida do pai dela. Quer ter o sonho de jogar futebol. E, gente, ela mora do lado de um amigo dela. Que é um amigo meu, Apache. Parecido com um índio. O amigo dela, o pai do amigo dela. É... É... Bate na mãe, assim, acontecem os conflitos. Mas, gente, acima de tudo, é muito incrível esse livro. Tem vários diálogos. Ela conversa com uma galera, assim. E ela tem um caderno que ficou... Que era da mãe dela, né? Que tá com ela até hoje. Guardado lá. É um caderno onde ela escreve listas. Ou seja, ela escreve listas. E... Essas listas é tipo como se fosse o diário dela. Mas, depois, ela aprende que essa lista é pra Deus. Então, ela bota lá, tracinho, e escreve. Se pelo menos hoje eu pudesse ter um dia mais feliz. E coloca assim, entendeu? Ela faz listas naquele caderno. Inclusive, eu até fiz um caderno de tanto que eu gostei desse livro. Gente, esse livro é extraordinário. Você tem que ler ele, gente. Inclusive, até tem um caderno que eu fiz, ela no retrasado. Listas pra Deus também, seguindo o exemplo dela. Então, gente, não é só esse livro. Esse aqui é só o primeiro. Lúcida e Testa Cor de Rosa. É... Mas tem uma coleção de livros. E, gente, eu recomendo muito, mas muito que vocês leiam esse livro. Porque é demais mesmo. E chegamos ao primeiro melhor livro. Barra coleção de livros, gente. Vocês estão vendo essa pilha aqui? Então, é uma pilha de livros. Apenas para quem gosta de ler mesmo. Se você já leu livros como Harry Potter, por exemplo. Harry Potter também tem filmes. Eu gostei muito dos filmes. E, se você gosta, é na pegada, assim. Se você gosta, hoje eu aposto que vai gostar de ser. E, ó. Desventuras em Série. Tem até série na Netflix desse livro. Desventuras em Série. Pesquisa lá na Netflix e você vai achar. Desventuras em Série. Gente, este é o melhor, melhor coleção de livros que eu já vi. São três crianças que ficam órfãs. Porque a casa delas pega fogo. E aí? Pra onde será que elas vão? Elas têm que encontrar um tutor pra elas. Klaus, Violet e Sunny. São três crianças que ficam órfãs. E elas agora têm que achar um tutor pra elas. O primeiro tutor é o Conde Olaf. Mas o que acontece? O Conde Olaf é um homem muito mau. Mas muito mau. Que quer roubar a fortuna deles. Que fortuna! Quando os pais deles morreram, deixaram uma fortuna enorme pra eles. Porque eles já eram ricos, né? Eles tinham uma mansão e tal. E daí o Conde Olaf quer roubar a fortuna deles. E o Conde Olaf, nossa, aí tem uma organização por trás de tudo. Por que a casa deles pegou fogo? Quem botou fogo na casa? Será que é alguém que está envolvido com essa família? Será? E a história, todos os livros, todos eles passam de tutor pra tutor. Por quê? Porque alguma pessoa está correndo atrás do tutor e está eliminando eles do caminho. Por quê? Por que será? E esse Conde Olaf é um homem muito perverso. Atrás da fortuna dos irmãos Maudelaire. Que são esses três, né? O Asa, o Violet, o Claus e a Sunny. E em cada livro, eles mudam de tutor. Por quê? Ou o tutor vai morrendo ou saindo do caminho deles. Por quê? Porque tem um ser que quer roubar a fortuna deles. E está atrás deles sempre. Este homem é ator. Em todos os livros, ele corre atrás. Dá um jeito de se disfarçar. E corre atrás pra pegar essas crianças. Quando a irmã mais velha, que é a Violet, atinge a maioridade. Ele vai roubar a fortuna deles. Vai tentar roubar, né? E como é que é isso, gente? Como é que é isso? Quem é esse personagem? É o Conde Olaf, gente. O Conde Olaf é. E em todos os livros. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eles vão passando de tutor pra tutor. Quando isso tem fim, o Conde Olaf fica atrás deles. Todos os livros, gente. Como é que eles vão fazer? Quando que eles vão poder ser umas crianças felizes? E, gente, as crianças são espertas. A Sunny, que é a irmã mais nova, a bebezinha. Ela tem uns dentes super poderosos. Os dentes delas são muito afiados. Então, tipo, quando a Violet é uma inventora. Ela é a irmã mais velha. Ela tem 14 anos. E... Ela tem 15 anos. Na verdade, é 15 ou 14. É. E ela é inventora. Ela sabe inventar coisas. E quando ela precisa... Sunny, eu vou precisar fazer uma inventação tal. Eu preciso que você destrua essa pedra pra mim. Dá uma pedra pra mim. A menina rola em tudo. Gente, eu não entendo. A menina tem super poderes. E eu queria saber bem ter esses poderes que ela tem assim também. E, gente, o Klaus, que é um menino de 12 anos. Ele é um leitor. Ele conhece tudo sobre livros. Tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa. Quando a Violet te pergunta. Klaus, você sabe qual é o significado dessa palavra tal? Ele já responde. Então, ele é o cérebro da coisa, entendeu? Então, esses três irmãos, como eles vão se fazer pra sair de cada imagina que o Condiolos coloca no caminho? Essa é a questão. Leia a Descentagem da Série e assista a série do Netflix. Você não vai se arrepender. Então é isso, galera. Você gostou das minhas indicações? Então, se você gostar de um desses livros, gostar mesmo, quero ver você pegar esse livro da biblioteca ou se você comprar ele. Pegar qualquer um desses livros que eu coloquei nessa lista dos top 10. Você tirar alguma foto dele, postar no seu Instagram, contar um pouco sobre como está sendo a sua experiência de ler esse livro em plena quarentena. E me marcá-lo no Instagram também. Milena Oficial. Milena Oficial no Instagram. Me segue lá. Inclusive, se você não me saiu, me segue lá. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Gente, nessa quarentena não vamos só ficar na internet. Bora ler. Bora ler. Se uma milena não gosta de ler, não sabe o que tá perdendo, não tá preparado pra essa conversa. Se você não gosta de ler, meu filho, então zapa, porque você não sabe. Gente, ler desenvolve sua capacidade pra escrever. Você não tem mais erro de português quando você ler. Gente, é uma série de benefícios. Gente, leia como você tá assistindo um filme. Só que você tá lendo. Gente, essa preguiça que vocês têm de ler, eu não entendo mais em nada, viu? Essa preguiça de ler que vocês têm. Inclusive, se vocês estão tendo um filho agora, um filho bebezinho, estimula ele a ler. Porque foi isso que meus pais fizeram. E graças a Deus, eu adoro ler hoje em dia. Então, gente, ó. Se você não gosta de ler, não era nem que você tá assistindo esse vídeo, né? Mas se você já chegou até aqui, pensou um pouquinho, olha, eu acho que eu vou tentar dar uma lidinha nesse livro. Então, gente, deixa o like aqui, deixa o comentário, se inscreve aqui no canal. Também não se esqueça de dar a checar nas minhas redes sociais. Instagram, Milena Oficial. Facebook, Milena Oficial. E Twitter, Cantora Milena OF. Beijão, galera! Tchau!